Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reacts Esquisitão, Mario aqui, rapaziada, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Modern 2, Paulinho Louco, que é esse aqui, ó, fingir ser maniquim no GTA IP, rapaziada, mano, isso aqui vai ser genial, velho, eu vou trazer pra vocês, lembrando que o link original eu deixo aqui na descrição, já faz o seguinte, dá aquela cursa pra gente, se inscreve no canal se for inscrito, comenta o próximo Reacts que você quer ver aqui, e principalmente, já deixa o like agora, pra você não esquecer, tranquilo? E não é isso, uma variada, sem mais enrolação, bora pro Reacts Vou dar um tiro aqui, e vou virar de novo Opa Opa Ó Cara, que ideia, tá por aqui, tá por aqui Ó Cara, mirou em mim e não viu Nossa, mano Fala Mano, empiano, mano Daniel, turma de Portugal, turma do mundo inteiro, já tô aqui na loja de roupa, e eu tive uma ideia, na verdade não fui eu que tive a ideia, porque eu já vi muita gente fazendo isso, mas eu nunca fiz. Tão vendo esse manequim sentado aqui? Esse manequim, esse manequim, hoje eu quero virar um desses, o que que eu vou fazer gente? Eu tô com uma arma aqui ó, já no gatilho, eu vou carcar umas balas aqui pra cima do teto, e a polícia vai vir, no que a polícia vai vir, eu vou tá disfarçado de manequim, se vai dar certo, não sei, se não der também vai ser engraçado. E eu escolhi a cidade do complexo, porque é uma cidade que os policiais fazem um RP, sabe? Não, lógico. Tipo assim, eles entram no local, checa, se foi em outra cidade, os polícia vai aonde teve o tiro, só que eles vai ver se tem polícia, se tem bandido de longe, e já vão embora. Mas a minha ideia, cara, é a polícia entrar aqui dentro e tentar passar batido, não sei se vai dar certo, de verdade, não sei. Caraca, mas como ele vai fazer isso aí, tipo, ele vai subir em cima de alguma coisa, ou ele vai ficar paradão? É um manequim, como que eu vou fazer isso? Acho que a primeira coisa vai ser o ir num barbeiro, porque a cara do boneco é muito redonda, então vai ficar atravessando as máscaras. Aguenta aí, peraí, que isso aqui, cara, isso aqui é bom, vai ser fenomenal. Preciso ajustar a cara do boneco, gente. Quanto mais fina, menor pra poder... Nossa senhora. Tem que tirar a cabeleira, né? Nossa senhora. Já dá, hein, gente. Cabelo também, vou deixar rapado. Pronto. Aí, ó. Deixa eu tirar esse queijo de pica-pauco também. Pronto. Aí, ó. Parecendo um bebê, né? Um bebê recém-nascido. A coisa... Meu Deus, o pai tá dando é medo, cara. Vamos lá, agora o passo, cara, vai ficar parecido com o manequim. Eu vou começar na máscara aqui, porque eu acho que deve ser o que mais tem que segurar, né? A roupa, ela ainda passa abatido, mas o manequim... Será que é essa meia, talvez? Não, essa roupa aqui, ó. Olha lá, atravessou um pouquinho, tá vendo, gente? Preciso consertar isso aqui depois, ó. O olho também do boneco fica piscando. Vou ter que colocar um óculos... Pretão. É, deu uma zoiada aqui, acho que esse aqui é o mais discreto que tem, gente. Tô pensando, gente, em deixar uma roupa bem apagada mesmo, sabe? Bem apagada. Acho que eu vou tentar essa daqui. Acho que essa aqui vai ser minha roupa de manequim, gente. Não tá tanto assim, mas eu acho que engana. Mano, vai dar certo isso aqui, velho. Vou deixar sem braço, ó, que fica mais também manequim. Se quiser desses daqui ter, o braço ele entrega muito. Caraca, eu vou levantar algo em mil graus, mano. Que da hora, gente. Deixei a bochecha impecável agora. Vamos lá, gente. Eu vou esconder uma arma aqui, cara. Porque se der merda, né? Pelo menos eu fico com alguma. Eu vou... A sniper... Eu vou deixar a sniper aqui. Porque a sniper é mais importante, eu acho, do que essa outra aqui. Agora é a hora, gente. Vou carcar a bala aqui, cara. Vou tirar aqui dentro, ó. Não, mas peraí, peraí, peraí. Não, você tem que ver como é que você vai secar. Peraí, peraí. Vou fazer porcaria aqui. Eu tenho que usar o E-estátua. É, pô. Ó, tem esse. Deixa eu ver. É, acho que só tem esse. Nossa, mas esse aqui mexe muito, hein, cara. Deixa eu ver, gente. Tô tentando achar um lugar aqui. É, pô. Também fiquei pensando. Se mexe muito. Acho que vai ter que ser aquela ali mesmo. Calma, calma. Ah, vamos lá, vamos lá. Vou meter uma bala aqui dentro. Caraca, como você já fica o nervoso lá, velho? É, fica a polícia, é. Vamos lá. Eu vou descer chumbo mesmo, filho. Ele matou, você viu? Matou até um gringo que tava ali. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, vou até esconder a arma também. Deixa eu guardar a arma aqui. Dá tempo, dá tempo. Corre, corre. Deixa eu escolher um lugar interessante aqui. Aqui, ó. Ainda não achou o lugar, velho. Que susto, cara. A porta tá mexendo. Acho que gostei. Gostei. Gostei que ainda tá de costa, ó. Será que a polícia vem? Tem essa questão também, né? Calma, espera. Tem que vir, velho. Pô, que sacanagem. O cara... Não vem, gente. Esse cara tá dormindo, velho. Deve ser quatro horas da manhã. Quando precisa, se eu contar pra vocês. Quando não precisa... Eles aparecem. Vamos lá, vamos lá. Vamos de novo. Já guarda a arma lá? Esconder minha arminha. Se me pegar, eu tento desenrolar. Tem que deixar pro plano B, né, gente? Tinha ação, né? Lógico. Isso aqui é muito bom. Aparece, polícia. A hora que eu quero que vocês aparecem, eles não aparecem. A hora que eu não preciso, nosso senhor. Pior que tá mexendo mesmo, rapaziada. Peno formiguino. Eita! Eita! Parado bandido! Ah, não, cara. Olha o que que chega no lugar, cara. Esse cara é meme demais. Ah, não. Esse cara tá metendo louco, cara. Não dá pra ter nem exemplo, Zé. Cara, dá pra você parar de entrar na onde você não foi chamado, ô barrigudo? O que é que tá falando? Dá pra você sair daqui, ô barrigudo. Você não passa credibilidade nenhuma de polícia. Todo mundo na cidade sabe que você é um baita de um otário. Olha lá, escondido é forte, pessoal. Caralho! Ô, gente, quem vê as lives sabe por que eu falei isso. Tipo, ele é um polícia, mas ele é o menos polícia que as ele, cara. Parasse de ser um bandido! Não tem nada, cara. É, ó, sai daí. Sai daqui, cara. Vai arrumar um cê. Vai trabalhar, vai. Toma! Vai pra lá, vai! Praga! Ah, então é você. Meu Deus do céu. Demorou, então. Mais um disparo aqui. Você vai ver se sua mãe não é da galera. Cadê? Você tá com alguém aí? Tô. Tá durmo, tá farmando salário ali na viatura. Meu Deus do céu, hein? Cadê ele? Mas você não tá parecendo um maniquí aí, mano? Não? E aí? Você não viu por quê? Tá, 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 tá. Ah, a brincadeira é parecer um maniquí aí. Eu dou tiro pra cima, entendeu? Eita! Que isso? Agora aparece a polícia aqui. Agora aparece. Que isso do nada, mano? O trem desandou, gente. Agora virou de verdade a parada, cara. Agora virou de verdade. Eu quero que venha. Virei e está. Se polícia quer trabalhar não, Daterno? Deixa eu ver onde eles estão aqui. Manda localização aí, manda aquela localização pra eles virem reforço. É legal que eles não estão vindo não, né? Manda aí, manda, fica afrodando. Baterno, fica vendo aí, o moitão. Eu vou mandar um chamado pra polícia, pera aí. Tô com dois reféns aqui na loja de roupa. Meu Deus do céu. Mandei o Chica-Metro, cara. O negócio já saiu de controle aqui, gente. Tive que matar o Daterninho. Daterninho é gente boa, né, gente? Quem vê as lives aí sabe. Não dá pra zoia, cara. Não, porque sacanagem, matou o Daterno, mano. Podia ter feito o quê? Chamado o Daterno pra meio que entrar no esquema, né, Mano? Ele pedir reforço e sair fora, entendeu? Tem que ser um polícia assim. Olha lá, olha lá, olha lá na ponta, olha lá. Acho que nem viram, cara. Ó, entraram com a mão pra cima ainda. Vou lançar essa aqui de manequim, filho. Era pra ele ter ficado lá fora. Acho que isso não vai dar nada certo. Lá fora não, lá frente. A polícia achou que tem refeio. O que? O que? Tem refeio no negócio. A polícia vai ficar um tempão ali esperando sair alguém com a arma, com os polícias de refeio. Tem dois polícias amados. Sabe o que é o legal? O chamado é, tô com dois PM aqui de refeio. Aí chega aqui, tá os dois mortos, entendeu? Tá achando que o Piquet é a mula já. A ideia é, a hora que ele entrar aqui e for pegar o da Atena, eu vou estar do lado. Aí não é ver se ele vai vir ou não. Não, o cara tá paradão lá, tá do lado. Olha, ele tá querendo entrar, cara. Foi, voltou. Foi, voltou. Tá tentando criar coragem, ó. Olha lá. Oh! Passa uma rádio aí, cara. Tá falando. Será que ele sabe o que você percebeu? Ele tá procurando um bandido, cara. Isso aqui tá bom, gente? Não, não, tá uma merda. A gente encara na frente, rapaziada. Tá balandando. Olha, olha onde ele tá olhando. Olha onde ele tá olhando. Na frente do que ele tá olhando, entendeu? Olha lá, aqui, mais ou menos aqui, ó. Nas rodas. Vai, não entra lá não, que você vai ver minha arma. Bora, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Bora. Bora, querido. Eu sou refeio também, cara. Eu sou refeio também. Ah, mano, não deu certo. O quê? O cara me fez refeio e me obrigou a ficar aqui, cara. Com essa roupa. E rendido aqui desse jeito de estátua. O cara que mandou, cara. Cara, que cara que mandou? Um cara de camiseta branca ou uma motona robozona, cara? Tô falando, seu bolista, ô mexicano. Eu até mais cedo tava na palhaçada lá, cara. Tô falando sério. Tá, e foi tudo feito chamado? Não, né? O nome dele não é, né? Você sabe, cara? O cara pode botar o... O meu nome no jogo é Sabrina Sato. Ai, cara, deu porcaria aqui. Ainda bem que eu tô sem arma. Nossa senhora, esse boneco. Mas se eles fizeram o esquema do bagulho de pólvora lá, vem, né? Que ele atirou. Cara, o cara de brusa branca, voz grossa, veio aqui e fez um alcazarra aqui. Eu tava com o Datena zoando aqui, que você sabe que o Datena é da zoeira. Nisso, ô mexicano. O cara veio, meteu o bala no Datena, me obrigou a botar essa roupa aí. Ficou bravo, falou que a polícia não vinha, era pra eu poder ficar aqui desse jeito. E se eu saísse lá fora, ele ia estar mirando em mim. Hum, não tirou nenhum dos policiais aqui. Pode fazer o teste. Teste residual, faça. Gostei, chamou a responsa pro teste. Pode olhar aí, eu sou o cara que zoou. Você não matou, você não matou mesmo. Se tivesse matado, eu ia falar. Eu sou um cara da zoeira, que faz graça, que brinca, mente. Mas agora, realmente, você é mó pega, cara. Eu só fiz o que o cara me mandou. Mandou ficar quieto, eu fiquei quieto. Como é que ele... É robozona? Hã? Robozona, cara. Cara de brusa branca, robozona, voz grossa. Eu tenho um teste aqui. Puta que eu, pai. Ah, pode fazer o teste, não tem nada não, cara. Pode fazer o teste, não tem nada não. Nossa, eu vou cair no teste residual aqui. Caralho, que merda, que porcaria. Cata é teste de pólvora. Ou será que não passa, porque eu tirei a arma do bolso? Tomara que não passe, né? Caralho, acho que vai se lascar. Tu vai jogar limpo com a gente ou não? Por que? Por que jogar limpo? Papo de careca pra careca, irmão. Cara, eu fiz o teste aqui. O resultado referente ao teu teste saiu aqui no celular como positivo, cara. E aí? Matei mesmo, e se precisar, eu mato de novo. Esse cara é maluco. Menti bala com a Quetatena Barrigudo lá e der arma pro meu amigo. Vai, trouxa, besta. Vocês demoraram em meter a arma pra ele ainda. Só pra vocês ficarem de besta aqui, ó. Aprende aí, vai me matar aqui no meio da loja? Não vai, cara. Não vai. Pode estar aqui. Pode estar, ó, careca, safado. Pode estar. Eu falo mesmo, cara. Eu vou tentar fazer a brincadeira do manequim aqui. Mas não deu certo, não. E dez balinhas, só aí, ó. Só isso mesmo, filho. De resto eu não tô nem vendo, trouxa. Tapado, fresco, vagabundo. A minha algema não, cara. A algema aí é de relacionamento. Eu tenho namorada, ó. Careca. A gente só tem a munição de sub, ou seja, classe 2. Não, não, peraí, peraí. Não, tentativa, não. Ô, Mercedes, que eu mandei os dois pra... O cara vai entrar lá, o cara vai entrar lá. Ah, meu Deus do céu. Perdão. Ah, não, o cara entrou lá dentro, o cara que merda. Paulo. Paulo. Perdeu a sniper, irmão. Caraca, tá muito bom esse vídeo, rapaziada. Vai querer se explicar, vai querer conversar com o vídeo, né? Ah, é festa aqui, né? E aí, Paulo, tu vai querer se explicar agora? Ah, cara, eu quero que vocês tudo vai pro incêndio, cara. Quero que vocês tudo vai pro incêndio, cara. O da tela e o outro foi pra vala, meu irmão. O carro tá tudo estourado de bala, ó. Olha aqui, ó. Tá tudo estourado de bala. Agora eu tô indo embora, com licença que eu tô indo embora, viu? Safado, seus polícias safados. Aí, ó. Eu vou embora mesmo, meu Deus do céu, eu vou embora. Ah, que isso, cara. Deu tudo errado aí dentro, velho. É isso que é bom, velho. Pra galera ver também que pode dar merda, né? O legal daqui do Complexo é que os polícias já fazem o RP. Não fica dando esculacho, né? Já já vai pra outra cidade fazer isso aí também. Puta que pariu. É, gente, rodei, viu? Perdeu a Sniper, mano. Deu um pouquinho de errado. Será que ele vai conseguir de novo, rapaziada? Vocês que assistem as lives, ele já conseguiu. Provavelmente o Jepotinho deve saber melhor do que eu. Eita, porra! Que isso! É, já me deixou na água do presídio com o estilo, viu? Rodei, gente. Já fui preso com o estilo, eu. Vamos tentar em outra cidade. Vamos tentar em outra. Tique isso daqui. Tique. Tá, porra! Isso foi um peito. Um peito gostoso aqui. Tô em outra cidade. Hum, catinho. Tô em outra cidade aqui. Aqui a ferida é mais embaixo, gente. Se der porcaria, os caras perigosos chegarem a meter em bala. Montei essa roupa aqui, ó. Tá bem parecida com roupa de manequim. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Vamos, puxei a pistola. Não, mas você tem que procurar um lugar melhor, mano. Aquele lugar lá tá meio escroto. Colícia, outro enredo, enfim. Vamos dar um tiro aqui, ó. Dá bastante tiro, cara. Vou com essa loja de roupa. Eu acho que ela é um pouco diferente da outra. Pronto. Dei bastante bala. Eita, caralho. Opa, parece que já tem polícia vindo. Ai. Nem a polícia, cara. Que susto. Tá mal, cara? E aí, cara? Não parece um manequim? Nossa, demais. Nada? Deu um pouquinho? Não, claro que parece. Então como é que você viu? É, eu tô esperto, né? Tô ligeiro. Mas dá pra enganar. Dá pra enganar, viu? Dá pra enganar demais. Ah, dá. A polícia, a polícia. Ai, caramba. Ixi, o maluco vai se fuder. Meu Deus. Vai tomar na cabeça, vai. É aquele cara ali, ó. Não, viado. Não, mano. Vai, cara. Bota a mão na cabeça. Você foi mal do lado agora, hein, cara. Bota a mão na cabeça. Bota a cabeça. Não fiz nada. Não fiz nada. O cara atirou em mim. O cara atirou em mim. Pega a viatura, Paulo. Socorro. Quinta, 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 quinta. 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 O cara me atrapalhou. Ah, mano. Que cara lixa. Mas também não fica ali, não. Ele fica no meio da loja. Meio escroto, velho. Quem vai colocar o manequim no meio da loja? Cara, é louco, cara. Os caras colocam... Se você for ter uma loja, você coloca o manequim nos cantinhos pra as pessoas poderem ver e dar até onde passar. Pra não dar merda. Pra ele já estourou a bomba dele. Já não. Isso é muito bom, cara. Se ele não tivesse visto. Imagina se ele não tivesse visto. Aí eu preciso aprender. Quero dar com arma, certeza. Só pra ele ter entregado, eu. Ah, mano. Meu Deus, você caiu de boca da onde? Ah, fui agredido, cara. Fui agredido. Cara, ainda bem que eu quitei ali. Senão a polícia ia pegar a minha arma, gente. Ia mesmo. O cara tirou a minha coia de manequim. Vamos de novo, vamos de novo. Aqui nós não desiste, não. Vamos embora, turma. Vamos no meu carrinho aqui, cara. Oxi. Bora nele aí. Tropelei um. Novidade. Novidade. Tropelei um. Ó, se você estiver ouvindo, agora parou. Tem até polícia já no negócio, perto aqui da região. Eita caramba. É assim que você está acionando um carro, ó. Aprenda, Detran. Como que você está acionando um carro, ó. Pra preservar a caixa de legumes e frutas. Quando o tomate apodrece nessas caixas, fica um fedor. Quem sabe, sabe. Vamos lá. De novo, cara. Precisa esgotar a máscara aqui. Não, mas você tinha que colocar um lugar melhor, amor. Não sei porquê. Deve ser algum procedimento de frescura. Meu Deus. Nessa cidade não tem como mexer no rosto. Vai ter que ser assim mesmo. Vamos lá, gente. Ai, caramba. Tem que ser agora, cara. Tem que dar certo agora, cara. Vou tentar fazer aqui, ó. Agora sim. Agora ficou show. Aqui é ótimo, ótimo, ótimo. Ixi, gente. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, gente. Ixi, 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 ixi. Isso aqui vai dar muita merda fazer. Ixi, vou entrar agora. Mano, acho que vou. Tem que entrar. Tem que entrar. Caraca, que da onda. Eu não viro nada, né? Não, acho que viro, né, mano? Porque está com a mesma roupa. Acho que zoiaram aqui. Tipo, está com a mesma roupa, entendeu, Fazer? Agora deu certo, gente. Deu certo, mano. Deu certo. Caraca, que da hora. Fica de boi. Fica paradinho. Fica paradinho, fique tranquilo. Eu vou ficar até com essa palhaçada aqui. Vou dar mais tiro, vou dar mais tiro. Ele está desanimado por... Eu rastrei bem aqui dentro. Cadê, cadê, cadê que os caras, mano? O problema é o seguinte, rapazes. Será que eu estou pensando ainda se ele perdeu a sniper lá no complexo? Mas se ele perdeu a sniper no complexo é foda, hein? E aí, turma, tem um cara ali dentro da loja de roupa, ó. Como a polícia não veio, vou fazer de novo. Vou fazer diferente agora, gente. Vou fazer um chamado. Tem um cara aqui dentro dando tiro. Na loja de roupa. Não, mano. Esse bichão está parado aí, cara. Ô, maluco. Ué. Esse vai morrer, hein? Esse vai morrer de graça, rapazes. Esse é certeza. Esse vai morrer de graça. Quer apostar quanto? Tá off, pô. Não, hein, pô. Esse cara fez a boa pra mim. Eita, eita, eita. Esse cara fez a boa, hein? Ó, 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 ó. Polícia vai entrar. Mano. E aí, cara? Eu não vou comemorar antes da hora, não. Caraca. Maluco, escuta tiro na loja, entra na loja, vem um cara e fala. E aí, cara? Puta que pariu, mano. Aí é foda. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha nos cantos da loja. Vem aqui, não, cara. Por favor, vem aqui. Nós não vamos meter uma bala na toureira. Mano, o cara entrou aqui e tá paradão, gente. É isso aí que você tem que fazer. Vou dar um tiro aqui e vou virar de novo. Opa. Opa. Agora eu abusei, hein? Agora eu abusei, hein? Mano, nem fudendo, mano. Nem fudendo, mano. Que isso? Já gemou o cara? Mentira que eu tô... Tá aqui do meu lado. Tá do meu lado, cara. Olha lá. Que isso, cara? Ué? O cara não tem nada. O cara não tem arma. Ou tem? Ué? Ué? Mentira. Mentira que isso deu certo. O que é que esse louco tá aqui, cara? Entendi, foi nada. Entendi, foi nada. Deve ter ido usar o banheiro. O que é isso, gente? Os caras passaram do meu lado aqui, igual trouxa. Vou dar mais um tiro, gente. Confundi a cabeça deles. Caralho, mano. Olha lá, olha lá. Opa. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. O que é esse cara aí? Não, não. Ele não é, não. Ele não é, não. Ele tá parado. É, pelo menos os caras não chegam atirando, ó. Muito bom, muito bom. Cara, se esse cara tivesse armado, ia ser o top do negócio. Não ia imaginar, né? Nem ver esse louco chegando aí. Cara, a polícia não tá... Eu poderia fechar o vídeo aqui, gente. Mas eu vou mexer mais. Lógico que vai, ó. Agora eu sei descoberto, mas vou continuar mexendo. Vou de novo, hein. Opa, estátua. Vocês vão desistir, porque entraram aqui umas três vezes, não tem nada. Estátua. Eita, caralho. Chegou outra viatura. Ou é a mesma, será? Eita, caralho, rapaziada. É o hotel, 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 hotel. É o mesmo cara, não é? Ah, não, não, não. É outro cara. Cara, eu devia ter dado... Não tem nada, não tem nada. Já olhei, já. Oxi. Cara, eu tô do lado aqui. Eu tô praticamente do lado. Os caras estão achando que eu sou maniquim, maluco. Isso é maravilhoso. Ih, conduziram o cara. Ah, vamos levar o cara por quê, velho? Cara, não barato. Vai dar ruim, porque o policial vai achar que ele tá trolando. Não, soltaram. Achei que o policial achar que ele tá trolando. Oxi, o cara não veio. Muito bom. De novo, de novo. De novo, de novo, de novo. Vai estar morando isso. E até dizer... Olha lá, lá. Os caras estão quebrando a cabeça. Vou tentar achar. Estão quebrando a cabeça para tentar achar. Ainda bem que é outra polícia, né? No começo do vídeo mostrou uma policial feminina, não foi? Se viesse aquele anterior lá, ele já ia sacar na hora. Olha lá, os caras estão quebrando a cabeça lá no fundo. Caboclo do céu. E estão na luta mesmo, lá. Não é possível, mano. Vamos embora de novo, ó. Deixa aí, deixa aí. Aí você atira de novo. Estou tudo parado lá no fundo do lado. Tudo loucaço. Tentando entender o que está acontecendo com o GPS dos cabocados. Está bugado, está bugado. Ou eles podem achar também que é hacker, né, rapaziada? Vocês não estão percebendo aqui. Ó, deu uma olhada bem por cima agora, hein? Fazer uma loucura agora, gente. Calma, calma. Estão tentando ver se vem alguma coisa. Calma, calma, calma. Estão tentando esconder a viatura e ver com o rabo do oi. Calma, calma, calma. Espera passar um pouquinho que eu já peguei a ideia dele, já. Ele está tentando entender o que está acontecendo aqui. Calma, calma, calma. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Apontar de novo. Ah, aqui é esperto, rapaz. Não tem besta, não. Vamos lá, Dante. A ideia vai ser o seguinte. Eu vou matar aquele cara ali. Agora eles não vão entender nada. Aí, ó. Ixi, já era. Está por aqui, está por aqui. Ó. Agora chegou os bichão. Minhou em mim, não viu. A mina da faca, a mina da faca. Nossa, mano. Nossa. Cara, de novo, do mesmo jeito, mano. Está de sacanagem. Ah, o polícia aqui entregou. Por isso que eu falei para ele trocar de roupa, mano. Porque entregou, velho. Entregou, vocês viram, né? Se não fosse ele, não ia dar certo. Mas eu estava zoando, meu. Esse alguém não achava, cara. Porque você tem que mudar a roupa, porque já tinha um policial que viu ele assim, velho. Já achava, né? Esse aqui foi sensacional, cara. Vocês percebem que às vezes o trem vai até muito bom. Só que tem uma coisa que acaba, que é... Atrapalha. Vamos usar a palavra atrapalha. Aquele cara me dedurou, atrapalhou, porque o polícia viu e ele não ia ver. E aí depois... Ali ele tinha que ter sido o Paulo, né? Tinha que ter passado o cara lá na loja e não ia ter nada, né? Lá na frente veio de novo a mesma cobrança, porque o cara que viu... Só que aquela posição que ele estava de maniquê a primeira vez lá, rapaziada, na hora que o cara dedurou ele, ele estava muito escroto, velho. Ali ninguém caía, mano. E os políciam quebraram a cabeça ali, cara. E no final ia passar mais uns 15 polícias ali. E não ia me ver. Tinha muita polícia ali. Depois dessa eu vou ficando por aqui, gente. Se vocês gostaram de um vídeo no qual eu dedico um tema só pra fazer alguma trollagem, alguma zoeira assim, comenta, porque eu acho que eu nunca fiz nesse estilo aí. E se vocês acharem legal, nós tentamos fazer de vez em quando também, cara. Vai diferente, né? Uma pegada diferente. Dá pra fazer umas palhaçadas legais, cara. Nossa, o final me pegou muito, cara. Foi muito bom. Eu vou ficando por aqui, turma. Dá aquela sentada no like, aquela acusada no like. Se inscreve no canal. Você vai fazer uma camiseta como essa aqui, ó. www.louja.com.br Louja mesmo. L-O-L-J-A Lá tem moletom, tem um monte de roupa chique que vocês quiserem lá. Eu preciso andar trajado de pau, mano. Seguem no Instagram também. Se vocês sigam no Instagram, vocês vão ganhar um beijo na boca, um abraço por trás. Que isso, velho? Arroba Paulinho Louco. Depois que eu falei isso, agora que ninguém vai querer mesmo, né? Porque é complicado, né? Mas vai lá, gente. Dá essa ajuda pra nós. Por favor, se puder. É isso, turma. Deus abençoe. Tamo junto. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Com o Paulo Maniquim. Nossa, doce. Meu povo é nóis. Esse Paulinho é maluco, velho. Deixa eu dar o like. Rapaziada, caramba, velho. Assim, ó, primeiro nos vídeos de jogos em alta. E o cara não concorreu a nada nos prêmios que teve aí, né? Vai entender, né, rapaziada? Eu não consigo. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o link original... Se você não conhecia o canal do Paulinho, se você não conhecia o Paulinho, velho. Não é possível. Eu não acredito. Mas tem gente que não conhece. Mas se você tá conhecendo o Paulinho pelo meu canal, vai lá e se inscreve no canal dele, mano. É muito bom. Esse aqui é genial, velho. É o que ele consegue fazer num jogo. Ele consegue passar essa... Cara, isso aqui é incrível, velho. Ele não entendeu o que eu vou falar pra vocês, rapaziada. Simplesmente incrível. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquela força pra gente. Se inscreve no canal. E já comenta o próximo react que você quer ver aqui. Belezinha? Forte abraço. Valeu e falou.